Ei, você é uma pessoa abençoada, sua energia é boa e o seu coração é lindo, não perca sua leveza carregando pesos que não te pertencem, não deixe de ser essa pessoa linda por momentos difíceis ou pessoas ruins, seu espaço é sagrado, não deixe que pisem nele sem o seu consentimento, tenho certeza que a vida irá retribuir todo o bem que plantou e todos os desafios que vierem pelo caminho, servirá para o seu crescimento, continue sendo forte e dedique-se todos os dias ser alguém melhor, o que te torna diferente é o que te faz ser especial, você é mais forte do que pensa, você é incrível, continue sendo essa pessoa forte, mesmo quando vier à vontade de desistir, nunca perca a fé naquilo que você acredita.